Olá, bem-vindas, bem-vindos mais uma vez a esse canal. Sou Marcelo Amazonas e você está assistindo ao AdLibitum, que é mais um canal perdido nesse verdadeiro abismo digital que é a internet. Esse canal que hoje conta com mais de 120 vídeos e nesse momento eu reuni mais de 10 mil pessoas de todos os lugares, cidades, países, diferentes crenças, raças, pessoas que tocam diferentes instrumentos, professores, instrumentistas, compositores, arranjadores, curiosos, todo mundo aí reunido em torno desses assuntos relacionados ao universo musical. Eu acho tudo isso uma maravilha. Então aproveito para fazer um grande agradecimento do fundo do meu coração a todos que me escrevem também, eu recebo diariamente mensagens atenciosas, carinhosas, mensagens de apoio, de gratidão. Então já fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Pois bem, conforme eu falei no último episódio, hoje eu vou encerrar a nossa série que fala sobre essa música maravilhosa que é o Choro. Eu disse que ia fazer um passo a passo para a gente compor um Choro, seguindo as informações que foram apresentadas na série. E é isso que a gente vai fazer. Veja que o episódio de hoje envolve aqueles assuntos que já foram abordados na série. Então eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho mais sobre outros assuntos que eu acho relevantes. Também falar um pouquinho sobre possibilidades de rearmonização, acrescentar um pouquinho mais de interesse, né, esse Choro, para a gente tirar um pouco aquela cara de didático, né, ampliar um pouquinho a visão também sobre a parte harmônica. E vou falar um pouquinho, também fazer umas considerações em relação ao improviso, falar sobre as escalas de base que a gente pode utilizar aí na música, tá bom? Sendo assim, também para não ficar tão longo o episódio, decidi fazer essas análises apenas na primeira parte, né, apesar de eu ter escrito uma segunda página, uma sessão B para esse Choro aí de hoje. Mas eu vou usar só a parte A, porque é exatamente a mesma coisa, é o mesmo raciocínio, né, então você pode usar essas mesmas informações para fazer as outras partes do seu Choro. De repente, se você tiver alguma dúvida, vai lá e consulta o livro, assiste os outros episódios, ou até pode ainda também mandar essa dúvida aí através dos comentários aqui, tá? Na medida do possível, vou sempre respondendo, tá? Bom, então agora vamos lá, eu vou pegar e vou seguir de forma bem didática, tá, pessoal? Então eu vou pegar, seguindo as instruções do livro, mais ou menos, eu fui olhando o livro como se eu fosse olhando, na verdade eu fiz isso, né, e fui fazendo os exercícios, tá? Já tendo em mente aquela série de coisas que já foi explicada lá, que eu vou pincelando agora aqui nesse episódio, mas classe, categoria de acorde, forma geral, tudo isso já tá, então vamos agora partir para o finalmente. Primeira coisa então que eu fiz foi pegar dentro, você está vendo aí na tela, aquelas frases que já estão mapeadas nessa maravilha de livro do Almário, se você quiser, puder, já compra esse livro porque vale a pena, tá bom? Então, tendo essas frases já mapeadas, já faz sentido de uma frase para o outro, ligações e tudo mais, então, levando tudo isso em conta, eu já peguei direto aqui, e eu mesmo já utilizei, em vez da frase 3 que está na tabela dele, eu fiz uma repetição literal da frase 1, que é o princípio lá que ele fala no próprio livro, né, a frase 3 é uma repetição da frase 1, né, no antecedente, como se fosse, a frase no meio de contraste, depois a outra, e depois a outra de arremate, a frase 4, tá bom? Tá tudo no livro. Então foi isso que eu fiz, 1, 2, a 3 eu repeti, depois a frase 4 que eu arremate ali, que tem aquele empréstimo do Bemal 2, né, o acorde napolitano, legal, quis usar esse aí que também é bastante tradicional, todas essas são, né. Uma vez tendo isso, eu coloquei no meu esqueleto, peguei meus 16 compassos, e você vê, deixei um espacinho ali para um Anacruz, depois eu vou falar sobre isso, peguei meus 16 compassos e coloquei aí, e coloquei essas progressões, cada frase corresponde aos 4 compassos, né, vamos lembrar que a gente já viu lá também, né, a gente tem as células aí, as células, duas células formam um motivo, dois motivos formam semifrase, semifrase, duas formam as frases, né, bastante coisa, tudo isso está nos episódios, então, agora eu pego essas 4 frases que vão constituir o A e coloco lá as minhas progressões, que já são as mais características, e uma vez, tendo as progressões, eu posso escolher a tonalidade que eu quiser, tendo tudo em algarismo romano como grau, né, é aquela coisa, qualquer tom vale, é isso que eu vou fazer, vou jogar meus acordes ali, então, olha só, 5, 1, 5 do 4, né, eu estou em tonalidade menor, estou em sol menor, 5, então vai ser o Ré 7, olha só, pianinho na tela, é claro, vamos lá, então, a gente tem Ré 7, 5, indo para o 1 menor, 5 do 4, quem é? Dó menor, é o 4, 5 dele, Dó menor, o mesmo 4, volto para o 1, progressão de base, 5 do 5, quem que é o 5? É o Ré, não é o Tó e Sol menor, o 5 dele é o Lá, então tá, eu estou, Sol menor, 5 do 5, Lá 7, Ré, aí acabou, essa segunda frase, agora a terceira frase, repetição da primeira, em princípio, é bem didático, hein, gente, então tá bem literal aqui, e pra fugir disso, a gente tiver umas coisinhas, vou, fui para o 1, mesma coisa, 5 do 4, tá, aí, última linha, 4, 1, aí sim, bemol 2, aquele acorde maravilhoso, vem lá da subdominante menor, napolitano, tá, já falei sobre essas coisas, tem lá nos outros episódios, isso aí, que maravilha tudo isso, então você vê que não tem o menor segredo, né, agora, a partir daqui, tá subentendido, vou falar sobre as escalas, né, aqui nós estamos em Sol menor, como na tonalidade menor, a gente tem menos possibilidade, menos cores, menos empréstimos, tem menos empréstimos do maior, né, no menor, do que, tem muito mais empréstimo do menor no maior, a gente tem muito mais permutação, tem muito mais possibilidade, então quando a gente tá na tonalidade menor, a gente acaba explorando essa ausência, vamos dizer assim, acaba compensando através de um apelo melódico, dos contornos e também das tensões que vêm das outras escalas menores, tá, isso é importante, bastante usa, né, então ao invés de emprestar do maior, empresta das outras escalas menores, né, tem gente que empresta do maior, é raro, né, aliás, é tipo o quê, deixa eu ver, o Jobim, né, o Jobim tá em todos, Jobim maravilhoso, não vou perder o foco, mas é que o Jobim, ele é demais, né, então, por exemplo, no Luís, ele faz lá um empréstimo do maior, né, passa a mão da matonicizada no um maior, né, que é uma coisa mais rara, né, quando ele faz, maravilhoso, Jobim, o maior, enfim, mas isso é mais raro de acontecer, né, então, aqui na tonalidade menor, como a gente tá mais limitado, a gente usa as outras escalas, então a gente tem Sol menor, natural, tá, mas a gente também tem a melódica e a harmônica, ó, a harmônica, né, tem o sétimo grau maior, e com isso a gente vai ter o dominante, claro, né, da tonalidade, é daí que vem sempre, né, e também temos a melódica, tá, com o sexto grau também aumentada, tem bastante também, né, ou também da harmônica, tá bom, então são essas três escalas, e a gente, quando agora pôs tudo lá na grade, ela pôs tudo no nosso esqueleto, né, lá na base, e deitou lá os acordos, as estruturas, progressões, já tá tudo, então agora a gente deve se familiarizar bastante com isso, você já tem então agora uma progressão, um movimento harmônico, você vai tocando essas, tudo, lembra lá que o Almada falou, já tá tudo falado também, você deve tocar arpejos, por exemplo, Ré-7, né, tá bom, tô fazendo bem, bem assim, didático mesmo, tá bom, e tem os outros, todo tipo de ligação, lembra, isso aí é aquela coisa que já tá lá, tá vendo, eu liguei, tá bom, e assim vai, faria um monte de coisa, então, pressupõe que você já sabe as escalas, né, quando você tá nesse aqui, no Ré-7, você pode usar, então, até o quinto grau lá da menor harmônica ou melódica, né, no princípio, o que é mais usado no choro, também pra linha de baixo dessas coisas, é da harmônica, né, bemol nós, bemol nove, é o dominante, sétima menor, bemol nove, né, e às vezes é por isso que ele aparece bastante na forma de diminuto também no choro, né, então, tá bom, depois eu teria a mesma coisa pro sol, tá bom, com Lá bemol e Mi bemol, bemol nove, e tem o bemol treze também, igual tinha lá no, no Ré, né, tá, e aqui, e aqui a mesma coisa, você vê, o choro, bom, nessa parte tradicional, né, e assim a gente vai se eventuar, escalas, arpejos, todo tipo de... já volto, já tô fazendo cromática, essas outras coisas, mas enfim, esse é o caminho, tá, por quê? porque agora a gente escolhe um motivo, mas vamos supor que já tá tudo na cabeça, tá, a gente já tá familiarizado, eu já sei essas escalas, isso é base, então, agora eu vou continuar seguindo, então, por exemplo, você vê aquela tabela com os motivos, né, as células principais, né, que vão formar motivos, a gente vai combinar duas dessas, e vai formar um motivo, seguindo os passos aqui, tradicionalmente, então, por exemplo, eu peguei a D e a E, e aí, como você viu lá no começo, tem o Anacruz, né, a gente já vai ver lá logo na partitura, essa E, ela cai na cabeça, né, então assim eu vou proceder, eu peguei esse depois pra fazer a segunda frase, eu peguei o A mais o A, fiz uma junção ligando, vocês vão ver, pois bem, eu pego isso e coloco também, agora, o título de estudo aqui, eu coloquei ali do lado das frases, né, pra gente ver bem a figura, então, olha só, eu vou começar no Anacruz, então, aquela minha primeira figura, o D, ela vai cair no Anacruz, né, essa é a minha figura, agora, a gente vai começando a usar a nossa imaginação, aqui, eu já vou dando uma pincelada nas coisas, você pode começar a buscar notas e buscar melodias, né, dentro dessa coisa que já faz sentido antecedente, consequente e tudo mais, de uma forma mais espontânea, praticando esses motivos, entende, que nem eu acabei de falar, você pratica motivos, fórmulas diferentes, direções diferentes de arpejo, todas essas coisas, pratica tudo isso em cima desse motivo agora, então, por exemplo, a gente tem, em cima dessa progressão que a gente já escolheu, então, a gente tem, tá, tá, sei lá, tá vendo, e aí eu vou buscando as minhas ideias, isso são coisas bem simples, tá bom, agora, outra coisa que eu falo em milhões de episódios, vou dizer aqui, agora, de novo, eu procuro intervalos, eu procuro tensões, melodias que vão passar, então, por exemplo, aqui, eu falei que eu tenho bemol nove nessa escala, né, também falei que eu tenho bemol treze, não é isso? já começa a procurar essas coisas, sétima maior, segunda menor, então, por exemplo, eu já escolhi fazer o seguinte motivo, tá, já crio alguma cor, uma tensão, uma coisa um pouquinho mais forte, tá, e agora os contornos melógenos que tem na harmonia, a gente já começa a trabalhar essas coisas, tá, 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 agora eu dou uma relaxadinha, em vez de fazer direto, né, não, eu vou fazer parado, porque eu quero, acabei de falar isso, valorizar, quero tirar proveito dessa sétima maior no acorde menor, entendeu, para dar mais drama, então, ao invés de fechar, né, não, eu vou deixar ela aí, e ela já emenda na próxima, a finalização desse descanso do Fá Sustenido para o Sol já é a primeira da outra, acho que dá um pouquinho mais de drama, aí a gente começa a trabalhar essas coisas, né, então olha só, transposição, a mesma coisa, tá, que eu acabei de fazer, vou fazer de novo, tá bom, 5 do 4 e 4, e aí eu continuo, agora eu vou fazer alguma coisinha um pouco diferente, lembra, para a gente dar um pouco de contraste, esse é o princípio que está aí no didático, no livro, né, então eu escolhi, Pá, como está lá embaixo, para, e eu fiz a outra figura, tá, 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 cortei, tá bom, então você vê, já também dei uma, teve uma intensificaçãozinha, né, rítmica, essas figuras, um pouquinho mais, elas são iguais, vem descendo, e é claro, quando eu penso na harmonia, é a mesma coisa, eu pensei que seria interessante aqui, tá vendo, porque aqui vai passar na nona bemol, vai passar no sustenido nove, tá fazendo um cromático no lugar que me interessa, tá vendo, tá, 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 pera, ri, tá, da, 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 e ainda vou cair aqui no onze e mais, quando eu chegar no ré, gostei muito, tá vendo, e aí volto, tá, agora olha só, já começando a falar um pouquinho de variação, tá, tá, né, porque a gente pode ter, tá, né, porque a gente pode ter, então olha só, uma variação, tá, 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 posso fazer a mesma coisa, claro, tá, 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 mesma coisa, agora, ó, meu bemol dois, a outra vez eu fiz, né, agora não, então, como eu falei, melódica ou harmônica, dessa vez aqui, ó, no arremate, veio da harmônica, da melódica, perdão, porque eu tenho, tá vendo, ó, o mi natural, a outra vez que eu faço, eu tô usando esse mi bemol, então tá vindo da harmônica, mas nessa não arremate não, tá vendo, então por isso que eu falei, eu vou tirando proveito, isso já é inerente também, né, lá do barroco, essas coisas, mas já vou tirando proveito dessas sonoridades, que isso já é uma espécie de empréstimo, entendeu, já soa um pouquinho diferente da orelha do que a coisa totalmente em sádio, no menor natural, né, então é isso, o que mais nós temos aqui, seguinte, agora a gente vai caminhar um pouquinho para possibilidades de rearmonização, tá, ainda dentro dessas poucas variações na parte da melodia, já fizemos uma coisinha ou outra, eu mantive e agora a gente vai ver harmonicamente umas mudancinhas, então olha só, a gente sabe que antes, já falei das progressões de base nos outros episódios, entendeu, se eu devia deixar e aqui deixa e vai cair até muito bem, a gente vai ver, na minha opinião, né, ela, a gente, onde a gente tem o 5, no caso a gente tá indo 5 para o 1, onde a gente tem o 5, a gente pode ter o 2, entendeu, no caso aqui é 2 menor, porque a gente tá numa tonalidade menor, né, então, os 5, todo acorde, né, de função de repouso, pode ser precedido por um dominante, que atrai, que empurra para ele, traz para ele, e esse por sua vez, por um 2, né, por um acorde secundário, então lá, então a gente sempre pode ter 2, onde tem um 1, pode ter o 5 antes dele, pode ter o 2, já falei bastante sobre isso, no caso aqui, então, vamos colocar esse 2 antes, tá bom, sol menor, quem é aqui, é o Lá meio diminuto, né, no acorde sol menor, então vamos ver, adorei, porque caiu aqui, né, nesse 11, caiu numa cor, desse modo aqui, desse louco, e aí, tá bom, essa é uma possibilidade, já começa a mexer um pouquinho mais, de repente eu quero mexer na densidade, em vez de ter sempre um acorde, né, ao invés de ter sempre um, eu posso ter 2 e 1, 2 e 1, já vai trazendo interesse, além do movimento de baixo, tá vendo, que é comum no baixo, muitas vezes você não faz lá, como eu falei no episódio de baixaria, a pessoa que tá fazendo baixo, ela mesmo já vai fazer, entendeu, sei lá, alguma coisa, ela vai fazer uma linha, muitas vezes, né, que é inerente, né, então vamos lá, mesma coisa, eu vou fazer então, 2 e 5, eu coloco o mesmo pensamento, tá transposto, agora, ao invés de ter, o meu, dó, menor com sexta, veja, dó, ré, se eu posso ter antes do sol, vamos pensar no acorde que tá na frente, na segunda linha, sol, eu tô voltando pro sol, né, então se eu posso ter, antes dele, o ré, eu posso ter o 2 e 5, então eu acabei saindo do esse dó, que é o quarto grau, mas o quarto grau, tem relação, já falei lá, seus acordes, por aí na harmonia de trito, também acordes, similaridade, né, esses, que são similares, então por exemplo, um dó menor seis, é a mesma coisa que um lá menor, meio diminuto, né, então eu posso, porque eles têm, vão ocupar a mesma função, eu posso tanto fazer o dó menor seis, ré, como o sol, mas se eu quiser ter um baixo, assim, por quarta, né, por quinta, fazendo o caminho, eu vou utilizar, então esse outro, vou privilegiar o outro, lá, ré, sol, e é isso que eu estou fazendo aqui, tá bom, então, agora veja, como opção, como eu estou no ré, eu resolvi manter esse ré, porque aí depois, aquela coisa, tem bastante, também vimos lá, tem bastante inversão no choro, acorde com baixo na terça, com baixo na sétima, tem bastante, isso, eu, ao manter o ré aqui, eu já fico com um caminho harmônico, para depois descer aqui, no lugar desse lá, lembra, esse é aquele diminuto, né, que é como se fosse o lá sete, bemol nove, o acorde diminuto, é esse acorde aí, né, é o que a Almada chama de diminuto dominante, né, tá no lugar do lá sete mesmo, e depois eu, então, já aproveito, escorrego cromático, continuo, e faço baixo na sétima, que é uma sonoridade que eu curto bastante, né, e como eu ainda estou voltando, ele é uma sonoridade um pouquinho mais aberta ainda, na minha opinião, deixar essa sétima no baixo, e aí já me empurra de volta, né, para o movimento, eu gosto dessa linha aqui, então, por exemplo, vai, vamos lá, finalmente, já posso continuar descendo, aí beleza, aí tá, aí eu fiz o Lá menor agora, e Ré de novo, eu vou manter, eu posso fazer, já sabe, qualquer um daqueles, né, até o Lá e o Dó, mas eu não curto tanto, Lá menor e Ré, aí só o menor, agora olha só, em relação a esse monte de variações, a gente pode começar a fazer variação, e eu quis agora continuar um pouquinho, né, trazer um pouquinho de sub-5, um pouquinho, ou mais um passinho, vamos dizer assim, olhar mais umas possibilidades de harmonização, e também quero propor agora um pouquinho de cromatismo, umas coisas, isso pode ser visto no próprio âmbito estrutural, no sentido de que eu saí dessa primeira versão, e ao mudar, e ir mudando, eu vou gostando, e isso vão ser as novas combinações de células, eu comecei com aquelas duas, né, tá, 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 mas aí depois eu fui curtindo umas outras, e deu, se você for olhar lá, dá as outras células que estão no próprio livro, tá, então vamos imaginar agora que eu quero trazer um pouquinho mais de cromatismos, e essas coisas, pensar em variação, essa variação eventualmente, pode ser que ela se estabeleceu, faça disso, a própria célula, né, motriz, do meu choro, ou às vezes não, eu mantenho, e depois ela vai ser mesmo, vai ter o caráter de variação mesmo, que é super importante, olha só, tô botando a tabela aí do, já botei, né, na tela do, é do Kiado Luiz Americano, com a versão do Jacola, lembra? E aí você vê, essa, esse tipo de variação, de tudo tipo, em cima de uma única música, cada vez eu já fiz isso, se está no episódio, acho que no 2, se não me engano, dessa própria série, cada vez que ele volta no A da música, ele faz variações, entendeu? E cada hora, ele faz um jeitinho diferente, usando essas antecipações, supressões, antecipações, entendeu? Retardo, e uma hora cai na cabeça, acentuação diferente, então, por exemplo, só pra gente ver, na primeira, no original, e depois, na outra, ele faz, na dele, tá vendo? E já antecipa, na outra, ele ainda vem lá, de lá de baixo, nesse segundo A, tá vendo? Tá? Ele, o Jacó, é uma coisa, depois, na outra, ele ainda faz, é que nem o primeiro A, e na última, pra dar mais uma, todas as formas, o Jacó, você vê que o Jacó é uma aula, né? Você analisa uma, duas músicas dos mestres, já tá tudo aí, né? Então, mas aqui também, tá mastigado pra todo mundo, tá mastigado pra nós, isso é pra gente enxergar, e ir além, que a gente pode fazer, pelo a gente mesmo, só tô mostrando, tá? Então, olha só, o que os mestres já mostraram, é claro, né? A última, ele ainda dá uma reforçada, já veio tantas vezes, dá um drama, tá? Põe essas tercinadas, assim, ele faz, e ainda põe, ó, no tempo 1, ele ainda põe a outra nota, tá vendo? Que ainda é do outro, ele sempre antecipa, entendeu? E dessa vez não, ou na cabeça, mas aqui não, ele retarda, e põe pra lá ainda, é maravilhoso, e ainda depois segue, né? O que é? Nessa última linha, ele vai, tá vendo? Mexe em tudo, maravilha que é tudo isso, bom, gente, olha só, pensando, considerando tudo isso, eu também dei umas mudadinhas, aquela versão, a primeira versão já poderia ser entre aspas, definitiva, entendeu? Mas eu fui mudando a harmonia, mudando um pouquinho o contorno, fazendo, e agora eu tô buscando cromatismos, entendeu? então, por exemplo, eu tinha, como cai na cabeça igual, eu agora fiz cromatismo, posso fazer igual, ou posso fazer já igual, acabei de mostrar o jacó, vai dando um drama, então, por exemplo, e tudo isso, não precisa, se eu for escrever, como tem que ser um songbook, talvez eu faça transposição literal, entendeu? mas, tá subentendido todas essas outras coisas, então, tá vendo? Aí depois, tá bom? Só pra mudar, eu antecipo já, agora eu pego por baixo, eu sempre, eu tinha que chegar no si bemol, na outra, na outra versão também, então, aqui é a mesma coisa, mas, como eu dei uma andada um pouco mais, já, já tô reforçando, mais daqui, já logo do começo da segunda frase, tá vendo? Eu tô fazendo ela, aquela costura, aquela bordadura, tá bom? Tô alcançando ela assim, e aí igual, agora, se eu tenho o lá 7, posso ter o sub 5, entendeu? 5 do 5, sub 5 desse 5 do 5, entendeu? E aquilo que eu falo de novo, porque de repente eu posso colocar essa, tá caindo bem no bemol 13, lá também, quando é o lá, é bemol 9, segunda, e sustenido 9, também é uma costura legal, então, uma vez, de repente, você pode fazer isso, a outra vez, se você quiser, você pode fazer esse mi bemol, enfim, vai misturando tudo, então, aproveitando lá, o Jacó, a mesma coisa, que ele faz aquilo lá, dá uma antecipadinha, muda a acentuação, então, tô fazendo a mesma coisa nesse final, agora, agora, ó, tá, 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 e agora, já posso fazer, assim como eu tenho, né, esse dominante, eu posso ter, lembra, todo tipo, eu posso fazer, transformar ele num sus, simplesmente, tá, a escala é a mesma, a gente só evitaria, nesse primeiro momento, ele não tá, tanto a cara de frijo, aqui, tem cara, mas ele teria o fastidido, eu não estaria pensando, nesse contexto, tanto frijo, né, nesse síndio, tô pensando, nesse contexto, mesmo do ré, só que eu transformei ele, em sus, tá bom, também dá, tá, 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 vendo, mudei, ó, veja, agora, eu posso usar, também, aí, eu começo a fazer, eu fiz o sub 5, lá em cima, se eu quiser, eu posso fazer, esse sub 5, de novo, aqui, entendeu, por aí, tá, tá, só trabalhei aqui, com os acordes, tem parentesco, né, de relativo, antirrelativo, ocupa a mesma função, e sub 5, e já traz um monte de coisinhas, tá, claro, dá pra se afastar muito mais, mas como tá dentro, eu acho que, só dentro disso daí, já dá pra gente fazer, um choro, com bastante apelo emocional, um choro interessante, pelo menos na minha opinião, então, olha só, vou pegar da segunda linha, ó, tá, aqui ainda vou pegar por baixo, lembra, a gente pode pegar, e pode fazer o que quiser, pode fazer isso, por exemplo, só didático, por isso que eu tô explorando, mas fazendo isso, né, eu vou achando, às vezes, uma coisa ou outra, pode ser interessante, mas como eu falei, não necessariamente, precisa ser estrutural, tá bom, tá bom, ainda tem uma aguentadinha, né, aquelas coisas bem tradicionais, tá bom, que maravilha, tudo isso, bom, olha só, pessoal, agora, eu vou colocar esse trechinho, aqui, assim, a gente vê o resultado, o que a gente fez aqui, né, já soando, já com o regional do choro, toda aquela sonoridade, peculiar, particular, que a gente ama, tanto, né, e a série vai chegando, assim, o seu final, se você gostou dessa série, tem comentários, tem dúvidas, tem críticos, quer falar qualquer coisa, é só mandar aí, através dos comentários, para esse nosso canal, canal que está aberto, né, para todo mundo, para ir recebendo tudo e todos, e sugiro mais uma coisa, hein, você pode pegar aí, eu já recebi, inclusive, uma mensagem do colega nosso, já ia esquecendo, pega essa, se você tiver nessa pilha, de estudar isso aqui, faz um choro assim, como eu estou fazendo, depois eu vou colocar a versão, com a segunda parte, tá bom, para vocês ouvirem, para quem tiver interesse, faz também você, coloca no seu canal, e manda para nós, eu recebi um assino, um colega nosso, não lembro o nome agora, bastante gente, como eu já falei, mas parabéns, ficou ótimo, o choro é isso aí, eu fiz aqui a minha lição de casa, e você também, se se sentir inspirado, faz aí, coloca aí no YouTube, coloca o link aqui para nós, para a gente poder ir lá curtir, tá bom, vamos agitar essa coisa de compor também, de trocar essas experiências, tá bom, eu ficaria muito contente, se isso acontecesse, isso aí pessoal, mais uma vez, eu desejo a todos, olha, bons estudos, uma boa inspiração, bom trabalho para todo mundo, e até uma próxima. Música 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 Música